Será que o Maicon Santos vai trocar uma ideia com a gente agora? Ah, e podia também, né? Entrar já no climinho aqui, ó. É, no clima do carnaval. Olha lá, já chegou chegando também. Ele é o cara que entende tudo do BBB. Será que vai rolar uma folia lá no BBB, hein? Ó, é uma boa ideia, hein? Podia mesmo fazer uma festa temática ali com eles de carnaval e falar, ó, galera, tá tudo liberado até quarta. Imagina, hein? Qual show você queria ver lá no BBB, Mari? Nossa, vários, viu? Mas eu acho que eu gostaria de ver Isa. É, o show da Isa. A Isa. Nossa, a Isa é maravilhosa. É isso aí. Então, beleza, ó. Chegou a hora e a vez da gente falar com ele que entende tudo de BBB. Ele dá aquele adianto pra gente, as estratégias e tudo mais. É, tá um paredão formado aí. Ele sabe tudo de BBB. Olá, Maicon. Bom dia pra você, meu irmão. Bom dia, bom dia, Gabriel. Bom dia, Marisol. Que prazer imenso estar com vocês mais uma semana. Acabando, né? Tá acabando, na ponta da beirada. Já é sexta. Na ponta da beirada. Eu já tô até bêbado, eu acho. Já tá no clima do carnaval, hein, Maicon? Tá louco? Ô, meu Deus do céu. Vou te contar. Eu tô no clima aqui, Gabriel. Legal. Vamos falar, então. Sempre tem, né? No carnaval, geralmente, sempre tem alguma coisinha no Big Brother. E esse ano, com certeza, vai ter alguma coisinha diferente lá, eu acredito. E assim, ó. Vamos falar da semana, né? Que a semana a gente acertou. Quem foi eliminada? É verdade, acertamos. Os três, né? Pois é, os três, ó. Que bom, né? Pelo menos a gente tá aí. Ó, eu acho que eu tô no nosso placar aqui, eu acho que eu tô ganhando vocês, hein? Com certeza. Bom, você só errou um, né? Eu errei um, moleste a parte, eu acho que eu tô ganhando. Vamos lá. Eu acho que eu errei, acho que foi duas pessoas que eu errei, viu, Maicon? Eu também. O Gabriel acertou... Como é que é? Eu acertei quantos? Você acertou só um, Gabriel. Tá ruim de chute demais, gente. Eu sou péssimo pra beber, bebeu. Meu Deus do céu, nossa senhora. Vamos lá. Aí na segunda-feira teve jogo da discórdia. Esse jogo da discórdia foi mais tranquilo que ninguém bateu em ninguém. Ninguém deu um balde... Baldada em ninguém. Uma baldada em ninguém, não teve agressão nenhuma. Então foi mais tranquilo. Óbvio que o jogo da discórdia sempre tem uma discórdiazinha. Enfim, foi na segunda, na terça a Bruna foi eliminada. E acho que ela vai até montar um jardim botânico, inclusive. Quarta-feira teve a festa do nosso, que era o líder Lucas, né? O Lucas era o líder, na semana passada. Teve a festa dele. E ontem teve a prova do líder, que realmente foi uma bagunça danada. Que eu não tava entendendo, era nada. Que foi uma prova de resistência, inclusive, né? E os primeiros a sair foram o Douglas e o Gustavo. Só que eles... Não sei o que deu lá, que eles não tinham... Não era pra eles ter saído, eles não foram desclassificados. Depois eles voltaram de novo. E a primeira dupla a sair da prova, automaticamente já estava no paredão. E quem que foi pro paredão de novo? Nossa senhora! Quem, quem? É ele mesmo. É ele, é ele. Arthur. E o Arthur e o... Rapaz, agora me deu um branco o nome. O Arthur e o Lucas. É, o Lucas. Ai meu Deus. Tava de líder ontem. Tá bom, beleza. Coitado. Ele tá sendo perseguido, não é pelas pessoas. É pela... A sorte dele não tá ajudando ali, né? É a sorte que ele não tem, né? A sorte que ele não tá tendo. Ele tá tendo a sorte no azar, né? Tá tendo a sorte no azar, né? É, e com isso, eles foram a primeira dupla a sair, o Arthur e o Lucas. Então eles já estão automaticamente no paredão. E a dupla vencedora foi o Pedro Scubi e o PA. Por quê? Não era prova de memória, que se fosse prova de memória o Pedro Scubi teria alguma dificuldade. Ele é uma figura. Com certeza. Aí o que que acontece? Como foram... Foi prova de dupla, né? Ó, aí a dupla decide quem será o líder e quem será imune. Entendeu? Ou seja, um não será imune. Então provavelmente um terá votos, né? E... E semana que vem, o líder, os líderes vão ter o pró... O não. O poder do não, né? Ou seja, o poder do não é vetar três pessoas na prova do líder. Se a talarissa... A talarissa, entendeu? A talarissa. A talarica, a talarica. A talarissa. A talarissa. Se ela tiver... Se ela tiver boa já, porque ela machucou o dedinho lá. Se ela tiver boa, serão três pessoas que eles vão poder vetar. Se ela tiver ainda com o pé um pouquinho machucado, serão só dois, porque ela também já vai estar vetada. Enfim, serão dois. Tudo bem. Aí, sábado teremos a prova do anjo, né? E domingo, formação de paredão. Sábado, amanhã, domingo, depois de amanhã. Formação de paredão. Como será a formação desse paredão? Anjo imuniza um. O líder indica um, que é o líder, que eles vão escolher entre se qual dos dois vai ser o líder. E o jogador da dupla do líder, que é o, por exemplo, vamos supor, o Pedro, desculpa, foi o líder, então o PA vai ficar imune. Ele vai ter voto peso dois. Que eu acredito que um voto dele vale por dois. Que é peso dois, né? É. Pela lógica, deve ser isso. Nossa! Então vai... O negócio é pegar fogo. Eu acredito que esse paredão, quem tá na reta aí, além do Arthur e do Lucas, que já estão, né? Eu acredito que quem tá na reta aí é a Laís, que eu tô achando essa menina muito fuxiquenta. Tô achando, ela tá falando demais. E a tá Larissa. Eu acho que a tá Larissa tá na reta também aí, viu? Então, pra você, o próximo paredão seria isso, Mari? Arthur, Gustavo, Larissa e Laís. Aí vai ter prova do bate e volta. Não. Não, na verdade tem, ó, já tem dois. Tá o Arthur e o Lucas. Sim. Então vai entrar só mais um. Só mais dois. Ah, tá. Só mais dois. Aí vai ter a prova do bate e volta e sai um. É, então eu acho que os quatro, quem vão, vão ser esses primeiros quatro aí que a gente falou. A Laís, a Larissa, o Gustavo e o... Não, não, o Gustavo não tá, por enquanto. É o Lucas. Ah, é verdade, é verdade. É o Lucas. É o Lucas. É, o Arthur e o Lucas. Eu acredito que nessa prova do bate e volta o Arthur vai conseguir se livrar. Eu acredito. Será? Ah, eu tô te falando, eu tô prevendo isso, tô prevendo. Ih, então, então é certeza. Então é batata. Então vai ficar um paredão de mulheres, é, cara? Não, o Lucas tá lá, ué. Ah, o Lucas também, é verdade. O Lucas... O Lucas, ele... Não, eu tô anotando aqui. Ninguém nem sabe que ele tá na casa. Ninguém nem lembra dele, gente. Ele foi líder e nós não lembramos. Não, ninguém nem sabe. Fala, nossa, quem será que foi o líder dessa semana? Ah, é, foi o cara lá que não tirou roupão, nem pra tomar banho. Gente, ele não tirava roupão, não. O que que era aquilo aí? Acho que o sonho dele não era nem entrar no Big Brother, era usar aquele roupão. Era usar roupão. O pessoal tava falando, voltei na internet, falando assim, esse roupão vai tá num futuro próximo líder. Nossa senhora. Não deu tempo nem de lavar. Mas que nome estranho. Nome estranho dessa menina aí, que tá larica, rapaz. Tá Larissa, né? Tá Larissa, é o nome dela. É porque ela entrou, toda amiguinha da Jade, na verdade, ela falou que ela queria dar uns beijos no PA. Então, já entrou talaricando ali já, né? Também. De falar, viu? É. Eu achei engraçado o Douglas falando pra ela assim, ó, eu vou beijar o PA antes de você, viu? Eu vi essa cena. Ô, Michael, é isso aí. Então, a gente deu uma resumida aqui pra galera a respeito do BBB, o que que rolou nessa semana. Vem aí, mais uma formação do Paredão, né? E a gente fica aqui nessa expectativa, né? O Arthur, o Lucas, a Laís e a famosa Talarissa aí. E aí, vamos ver quem que vai voltar, então. Você tá chutando no Arthur? Você também acha que o Arthur volta? Ah, e eu não sei. Porque a prova bate-volta, geralmente, é prova de sorte. E o Arthur não tá com sorte, né, gente? É verdade. É, eu acho que é a Laís que vai voltar, não vai não, velho? Eu vou chutar na Laís. Eu vou até colocar um xizinho aqui. Será que ela vai escapar duas semanas? Ah, não, na outra semana ela não escapou, né? Foi o Gustavo que tirou ela ali. Olha, vou te falar, um poder de argumentação daquele Gustavo. Quem que tu acha que volta? Ai, eu não sei, viu? Eu gostaria que a Larissa saísse. Ainda não formou o Paredão, ainda não. É. Nós já estamos, né, mentalizando. Porque a lei da atração é foda, você sabe, né? É verdade. É isso aí. Ô, Maicon, então é isso, cara. Mais um papo BBB aqui na Onda Oeste. E agora, mudando de assunto um pouquinho, hoje você tá lançando uma música, não é isso? Ô, Gabriel. Hoje eu vou lançar minha música nova. Chama Ultimamente. Cara, eu tô muito feliz. Nem dormir, tem três semanas. Ultimamente, que é o nome, né? Ultimamente. Mas como é que é? Você já colocou lá nas plataformas? Como é que tá rolando? Então, ela vai ser lançada nas plataformas a partir das nove horas da noite. E essa música, ela conta uma história muito bonita. Fala de um casal que tá passando por uma crise e que no final fala que... Eu falo que eu não vou deixar ela, né? Então, assim... É uma música muito bonita. Ela tá demais. Espero que vocês gostem. Espero que ela toque muito nas rádios aí. E é o seguinte, queria falar um negócio, pessoal. Eu tô trabalhando, não sei se vocês sabem, mas eu tô na Band da Bahia também. Trabalhando na Band da Bahia. Tô, tô trabalhando lá. Dia de sábado às seis da manhã. Nossa, sábado às seis da manhã. Mas tá bom, né? Maravilhoso. Pelo menos é a Band da Bahia, rapaz, né? Uai, você tá doido. Foda que, tipo assim, ó... Não, deixa pra lá, deixa pra lá. Vai adiantar. Ele ia adiantar alguma coisa pra gente aí, ó. É, não posso. Mas, ó, é o seguinte, pessoal. Muito obrigado. Deus abençoe vocês. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Onda Oeste. É a melhor rádio de... Uma das melhores rádios de Minas Gerais. Eu sempre falo. Queria agradecer aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente. Já tem quase dois meses, né? A gente já começou em janeiro, já estamos em fevereiro, estamos indo pra março. E quando acabar eu vou sentir muita saudade disso aqui, de todos vocês. E sucesso. Ouçam minha música ultimamente. Muito obrigado, viu, gente? Fica com Deus. Valeu, Maicon. Valeu. Sucesso pra você também aí na sua carreira. E sucesso na carreira artística, né? Como cantor. E também na sua carreira aí, né? Como apresentador. Enfim, freelancer. Que faz pra vários aí... Várias emissoras. Vários canais de emissoras aí. Enfim, cara. Sucesso pra você aí no seu trampo. Beleza? Bora continuar a nossa programação, Mari? Ai, ai, ai. Que esse bloco é só purpurina voando. Ai, eu acho que eu não vou aguentar. Eu vou ter que dançar um carnaval aqui agora, hein? Vamos começar com ela, a musa baiana. E esse cara aqui que é fantástico, ó. Duvido você conhecer esse cara aí. Conheço só da Timbalada.